Gente, 6 horas 7h33 já, a Margarete Lopes tá me mandando uma mensagem aqui, Israel. Hoje, por volta das 6 horas e 40 minutos, na rua Elvira e o Mário Mancini com a Azuley de Pérez Tabox, próximo ao fórum, um carro avançou e atropelou um senhor de bike, de bicicleta, pura falta de atenção. Gente, trânsito de Três Lagoas, né? Estamos falando dos números de acidente e não para de chegar mensagens falando de pessoas que estão cometendo a imprudência, falta de atenção, abuso de velocidade, tanto da parte de quem anda de bicicleta, quem anda de motocicleta, de carro, de ônibus. Gente, a imprudência é generalizada. Por favor, muito cuidado. 7 horas e 33 minutos, neste dia 15 de julho, é celebrado o Dia do Homem, porque a data não se sabe qual foi o motivo, mas o dia é para lembrar e conscientizar sobre a saúde do homem. Por isso, nós fomos falar com o médico urologista, o Guilherme Munhoz, sobre como está a saúde do homem. Confira. E nesta segunda-feira, celebra-se o Dia do Homem, 15 de julho. Sobre este assunto, a gente vai direcionar para o quesito saúde. Será que o homem está cuidando mais da sua saúde? Está procurando mais o médico? Para responder essas e outras dúvidas, que eu converso com o urologista Guilherme Munhoz. Obrigado por ter aceito o nosso convite. O homem, ele está cuidando mais da saúde? Muito obrigado pelo convite, Israel. Sim, eu acho que o homem moderno, falando em 2024, ele está tendo uma consciência maior com a sua saúde quando nós comparamos com gerações mais antigas, de pessoas acima de 50, 60, até mesmo 70 anos. Graças a Deus, né? Puxamos um pouco o que a mulher tem bastante, o cuidado com o corpo, essa questão do preventivo, que isso é estatístico, a mulher se cuida mais que o homem, né? Agora, Guilherme, é um tabu para o homem vir até o urologista. Por quê? Olha, Israel, eu não sei se as piadas que giram em torno da área da urologia, ah, vai no urologista. Então, acho que todo mundo acha que o urologista só cuida da próstata, né? Não, mas o urologista, ele cuida do rim, cuida da genitália, cuida da urina, da bexiga. Então, são diversos fatores, mas se estigmatizou, né? Se colocou uma figura de que é só o toque retal, mas nós não fazemos o toque retal em todos os pacientes. São pacientes acima de 45, 50 anos, que nós temos que fazer com o intuito de rastreamento do câncer de próstata. E, às vezes, muitos homens se inibem com essa informação, achando que, ah, eu vou no urologista, automaticamente o toque vai ser feito. E não é dessa forma, né, Israel? E por falar nesse estigma, novembro azul é muito pouco ainda para se falar da saúde do homem. Sem dúvida, eu concordo com você. Eu acho que, assim, o novembro azul foi uma campanha fantástica, uma campanha pioneira, eu acho, da Sociedade Brasileira de Urologia, juntamente com o Ministério da Saúde, uma campanha que fez, é uma abrangência nacional, mas o foco dela é só próstata, né? Então, eu acho que existem tantas outras coisas interessantes a serem discutidas, a serem propagadas, as informações, doenças venéreas para os jovens, a própria orientação dos cuidados que a mãe deve ter, às vezes, com a genitália do filho, para ver se tem fimose ou não, depois, a parte sexual de função erétil, ejaculação precoce, como que eu posso evitar para não ter cálculo urinário, por exemplo? Ou seja, 5%, dependendo, 10% da população, tem cálculos pedra, vulgo pedra nos rins. Então, mas como que eu posso fazer para prevenir? São coisas relevantes, né? Que nós poderíamos trazer à tona, assim como estamos trazendo hoje, parabéns pela iniciativa. E, sim, acho, respondendo a sua pergunta, acho que só em novembro discutimos o assunto da urologia, acho que é muito pouco, sim. Contra a partida, ainda, o câncer da próstata é o que mais acomete os homens. Sim. E, assim, estatisticamente, o câncer mais comum é o de pele, mas se nós tirarmos o câncer de pele, o câncer de próstata é o mais comum nos homens, assim como o de mama é o mais comum nas mulheres. Por isso, toda essa campanha, todas essas iniciativas, como o Novembro Azul, que o Israel acabou de citar, para ter um impacto, uma abrangência, uma conscientização de todos os homens para virem procurar o urologista e, durante a consulta médica, vai ser feito o exame físico, juntamente com o exame de sangue, com o intuito de detectar numa fase mais precoce, otimizando a taxa de cura desse paciente. O homem também está mais vulnerável ao tabagismo, ao alcoolismo, à violência. Exato. Tudo isso tem que ser discutido. Exato. Então, ou seja, acidentes, o homem tem, estatisticamente, uma incidência maior de acidentes, quando comparado às mulheres, também, bebida, o tabaco. E tudo isso é uma coisa importante a ser discutida. Sempre que o paciente permite, eu vejo que ele está receptivo, eu abordo essas questões. Sobre os excessos da bebida, excessos até mesmo de comida, fritura, fast food, ver uma alimentação mais saudável, obviamente que nem todo o paciente está receptivo, né? Então, também tem que respeitar. Mas sempre que tem oportunidade, eu tento ver de uma forma mais holística, né? Holística como um todo, a saúde do homem. Porque não adianta não morrer de câncer de próstata e morrer de infarto, porque ele não para de fumar e come hambúrguer todo dia, ou carne gorda, vamos dizer assim, coisas mais palpáveis para todo mundo, né? Agora, doutor Guilherme, é claro que a sua área é a urologia, mas como médico que está atendendo esse homem, você também consegue, como eu disse, diagnosticar problemas emocionais, que a gente vê muita grande também relevância do suicídio na classe dos homens. Sim. A parte emocional tem uma relação muito forte com a parte sexual, né? Então, a gente, nós como urologistas, nós lidamos muito com medicina sexual. Seja distúrbios na ejaculação, distúrbios da ereção, queda no libido. Então, inveriavelmente, toda essa parte sexual é um termômetro de como a parte psíquica está em funcionamento. Uma pessoa que não está com o psíquico equilibrado, a consequência vai ser uma... não vai ter uma boa relação sexual, não vai se satisfazer entre quatro paredes. Então, é um sinal de alerta, né? Para a pessoa não estar bem sexualmente, não estar satisfeita sexualmente. Então, obviamente, a gente começa a identificar durante a consulta, através de perguntas, como é que está a sua alimentação, como é que está o seu sono, você faz esporte, no trabalho, está com muita pressão, relacionamento com o seu parceiro, com a sua parceira, tudo isso a gente discute. E, obviamente, olha, eu oriento, além de você fazer essas medidas, mudanças de dieta, emagrecer, atividade física, procurar um psicólogo, procurar um terapêutico, um psiquiatra. Sim, isso daí é rotina, eu faço quase que diariamente. Dentro desse cenário, como é que você tem aí o seu público? Jovens, adultos e idosos, quais são a maioria hoje? A maioria, sim, são adultos, geralmente acima de 40 anos, mas sim, atendo crianças, como eu falei, atendo adolescentes, mas o enfoque é diferente. Uma criança, geralmente, são dúvidas sobre a fimose, sobre a genitália, a questão do testículo. Um adolescente seria mais a questão de orientação sexual e também a parte de doença sexualmente transmissível, pois eles acham que é uma coisa distante, a sífilis, a gonorreia, ou até mesmo o HIV. E, conforme vai se passando, ficando mais velho, um adulto jovem, vamos dizer assim, entre 20 até uns 50 anos, são problemas relacionados à cólica renal, ou até mesmo essa questão de disfunções sexuais, seja ejaculatórias ou de ereção. Então, aí que eu acho que é importante, desses 20 aos 50 anos, há uma orientação bem feita, né? Porque é melhor prevenir do que remediar. Então, se você orienta uma dieta, orienta uma mudança de estilo de vida, consequentemente, ele não vai desenvolver algum problema, e vai ter uma vida mais saudável. É claro que o senhor já falou, algo desse tabu. E campanhas publicitárias, campanhas são ditas à imprensa, sempre orienta que o homem procure o médico, e mesmo assim ainda a gente vê essa resistência. Essa nova geração, ela consegue não ter esse tabu, comparado às outras gerações? Eu acho que é uma questão mais cultural e geracional, né, Israel? Eu acho que assim, conforme o tempo vai passando, né, então, um filho vai ensinar, vai educar o pai, vai educar de uma forma um filho, e esse filho vai crescer e vai educar diferentemente. E ao longo de décadas, esse preconceito vai tomar a Deus, ele vai se suavizando, porque você não pode deixar um preconceito te cegar e você não cuidar da sua saúde. Mas, graças a Deus, o que eu tenho visto é uma aderência maior, né, uma aceitação maior dos homens mais jovens, abaixo de 45, quando comparado a homens de 60, 70, 80. Muitas vezes eu vejo homens acima de 70 anos vindo com as esposas, ou com os filhos, os filhos trazendo, e ele deixa nítido que está lá a contragosto. Isso não é legal, né, porque ele tinha esse preconceito, né, da virilidade, que eu vou fazer o exame no meu, fazer um toque retal, vou deixar de ser homem, mas não é assim, não é que vai vir neurologista que ele vai ser, todo homem vai ser feito, depende do caso, né, se for feita uma rotina de câncer de próstata, e também não vamos fazer nada à força. Eu não quero fazer, ok, não vamos te obrigar a nada. Eu acho que é assim que tem que entender, desmistificar o que tem, essa imagem que tem por trás do urologista na visão popular. Eu tenho certeza, doutor Guilherme, que neste momento, muitos homens estão nos assistindo, acompanhando o nosso bate-papo, e mesmo assim ainda fazendo piadas, né, que vai impedir dele cuidar da saúde. O que o senhor diria, aproveitando, inclusive, as câmeras, para esses homens, para ter esse cuidado com a saúde? Porque a gente sabe que o homem hoje, ele é o líder de uma família, ele que traz sustento, né, tem essa imagem para a família, ele precisa realmente cuidar da sua saúde. Exato, eu acho que assim, a mensagem é que nós, cada um de nós, somos responsáveis pelas nossas saúdes, a saúde de cada um. Então, o maior interessado em ter uma boa saúde somos nós mesmos. Então, não pode deixar um preconceito te interromper, ou te cegar, ou te evitar que você se cuide. E aquele mesmo conceito antigo, né, eu não estou sentindo nada, por que eu vou no médico? É a mesma forma que eu falo aos pacientes, então, vamos fazer isso com o seu carro, vamos esperar ele fumaciar, ou começar a queimar óleo, para você levar para trocar o óleo. Então, ou seja, muitas vezes eu mostro que eles tratam melhor a máquina carro do que a máquina corpo que ele tem. Acho que os homens deveriam começar a cuidar do corpo da mesma forma com que eles cuidam do carro dele, que é uma analogia bem fácil de se entender, né, que muitas vezes é a verdade. Eu cuido melhor do carro, faço uma revisão preventiva antes de que tenha algum sintoma, mas não faço isso com o meu corpo. Acho que essa é uma mensagem, uma analogia muito fácil de todo mundo entender. Muito bem. Conversei com o doutor, médico urologista, Guilherme Munhoz. Parabéns pela profissão, que hoje em dia não é mais só cuidar da próstata, mas também do lado emocional, já que a gente tem um índice muito grande de suicídio entre os homens, e é preciso diagnosticar, e é preciso conversar, abrir realmente a mesa redonda para se falar e quebrar muitos paradigmas e preconceitos com a saúde do homem, justamente nesse dia, 15 de julho.